Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAP. E o sortudo que levou os 5 mil reais do dia da sorte é Maria Grace Jane de Oliveira P, moradora do Imperador de Praia Grande. Final do telefone 1643 e ainda hoje tivemos mais 80 pessoas que bateram na trave com 4 dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. São muitas chances de ganhar, não perca tempo. Baixe já o aplicativo você também. É sorte, é a FECAP. Esse é nosso.